Turminha, está aqui, estamos em Aura Sari Goma Para você que não é assinante do canal, assine o canal Clique no sininho para receber nossas novas publicações Não é verdade, Sara? Vem pedalar com o giro Está aí a Sara que não deixa eu mentir sozinha É fácil aqui, Sara, para ela chegar? Beleza, só que tem a cereja do bolo Um pedacinho lá de subidinha Mas se não deu, empurra e vamos que vamos O importante é contemplar tudo isso daqui, maravilhoso Valeu Está aí, Turminha É um KM e meio para subir aqui Tranquilinho, qualquer um sobe Ok, Turma Aí você vai chegar aqui, vai ver o avião Olha lá o avião Tem aqui a Torre Eiffel E tem umas obras de arte aqui O pessoal A Sara é obra de arte Está vendo? Está aqui, pessoal Aqui apreciando a paisagem Está vendo? Tem bastante coisa legal Então, Turminha Vem aqui, vem com a gente Eu vou mostrar para vocês como é que faz para chegar aqui Nós vamos sair lá da Mercedes-Benz E vamos vir até aqui Mercedes-Benz lá de São Bernardo Está ok? Então, vem com a gente aí Eu vou mostrar o caminho para vocês aí Como é que faz para chegar aqui em Arasariguama Está ok? Valeu, Turma Turminha Turminha, está aqui ó Mercedes-Benz Partiu o pedal aí para Arasariguama Vambora A galera aí É a galera aí Boa Boa Segue o pedal Turminha, está aqui ó Com o PC Olha a galera Olha a Rocinha aí Olha a Rocinha aí Beleza né, irmão? Só mais 150 Ae O otimismo é assim mesmo Vambora, galera Turminha, está aqui ó Berrine A Rede Globo aqui ó E a Ponte Estalhada ali do lado Beleza? E a galera aqui ó Olha a galera Olha que coisa linda Olha a Final da Berrine aqui Parque do Povo Nós não vamos entrar não Vamos passar direto, tá? Vamos para a Praça Pan-Americana Vila Lobos Castelo Branco Vambora O Lago da Batata para quem não conhece Está vendo? É isso aí ó Vamos continuar o pedal Olha a galera Aquele prédio ali na frente Colorido Só para Ilustrar É Instituto Tomiyotaki Arquitetura Tá aí ó Bora Turminha, está aqui ó Passamos pela Vila Lobos Agora nós vamos subir ali ó Direto né Pela Vila Lobos Vamos subir aqui a rampa ali ó O viaduto Vamos atravessar o Tietê aqui ó E dar a volta do outro lado Turminha, está aqui ó Entramos na Castelo Branco E Agora é direto até Araçariguama Entrando na Araçariguama Nós vamos lá pro morro lá do avião Tá legal? Vamos pegar um pedaço Vambora Aí na volta nós vamos pegar um pedacinho de Romeiros aí voltando Turminha, está aqui ó O primeiro pedágio que a gente está passando Se eu não me engano vai ser o único né Tá aí Turminha, está aqui ó Castelo Branco Show de bola Paramos aqui no banheiro aqui da Polícia Rodoviária Tá vendo? Tem já uma outra turma aqui com a gente ó Vambora Tá ok? Vamo lá Vamo lá Pessoal, está aqui ó Carlinhos Vamo lá E Jandira Já estão em Jandira já Valeu? Vambora Pessoal, está aqui ó Cacau Show Na Castelo Branco Show de bola hein Turminha, está aqui ó Entrada do Posto Borsato É... Se você pegar aqui na lateral Aqui na pista lateral Você vai entrar ali na frente Na estrada dos Romeiros Onde nós fomos há duas semanas atrás Tá ok? E lá na frente ó Tem aquele viaduto ali na frente Já é a entrada para Araçariguama Vamo pra lá agora Tá ok? Vamo lá Esse aqui é o viaduto da entrada aqui para Araçariguama Tem uma entrada antes também dá pra entrar Tá vendo? Saída 50, Araçariguama retorno Beleza? Então nós vamos subir aqui Vamo lá pro centrinho lá de Araçariguama Vamo tomar um cafezinho lá E vamo subir o morro até o avião Pra vir pra Araçariguama Você pega Castelo Branco Tudo planinho Uma subidinha ou outra, beleza Agora aqui em Araçariguama Pra subir até o avião A subida é... É dura Deve ter aqui Um km e meio mais ou menos Mas é duro Não sei se vocês conseguem Reparar aqui No grau de dificuldade Tá bom? Fica a dica aí Turminha, tá aqui Chegamos no topo É... Tá vendo aqui ó Parada dos Romeiros Cine Avião Parque da Mina E Pirapora do Bom Jesus Você indo reto aqui Depois a gente vai Nós vamos sair lá na estrada dos Romeiros Só que a gente vai voltar pra Castelo Branco Lá pra baixo Eu vou mostrar pra vocês lá do avião Tá vendo o avião ali em cima? Tem um avião ali ó Turminha, estamos aqui no morro aqui em Araçariguama Estamos aqui com o Rocinho Isso E o nosso amigo Marcão Beleza E aí, como é que tá aí o pedal? Muito boa né? 150km Fantástico Já foi quenta, falta a sua volta Tranquilo O sol aqui é de boa Não para nem pra beber água É isso mesmo, Arcan? Um pedalzinho desse aqui 150, 160km Nem precisa beber água Tem que parar pra não parar Turminha Eu falei pra vocês que ciclista e pescador Tudo mentira Não acredita não Valeu turma Obrigado Olha aqui o avião aqui em Araçariguama No morro aqui ó E olha quem tá aqui com a gente E aí moleque, beleza né? Tranquilo cara Agora é só preparar pra volta Que a vinda foi boa A volta espero ser melhor ainda Melhor ainda, é isso aí É otimismo Chegar em casa É otimismo Tá aí Tá treinando aí Tá vendo? O Almir aqui, o dourado é só alegria É otimismo de ponta a ponta Vem com a gente aí turma Vambora Turminha aqui ó No meio da arte aqui ó Quem que a gente encontra aqui ó No meio da arte Tá aqui ó Oi E aí senhor Ferrari Tranquilo né? Tranquilo, o pedal super tranquilo Essa vinda aqui foi moleza Moleza, molezinho O pessoal tá vindo bem né Vai ser rapidinho E o morro aí, foi fácil subir? O morro nunca é fácil né Mas agora tem outro esquema Tem outra passagem agora né Saltado tem Mas vai ser bom Tá aí turma Turma, o Ferrari é o seguinte O Ferrari é o ícone lá em São Bernardo No ABC lá não tem quem não conhece esse homem lá E o cara reclamando de um morrinho desse aí É mentira porra Ele seguiu dando risada aí com o pé nas costas Tá aí ó Valeu Ferrari Valeu, valeu, brigadão Venha pedalar com o Giro Bike Team Esse grupo é sensacional Beleza? Braço Como eu falei pra vocês Já encontrei o Ferrari Olha agora quem encontra aqui ó O Carlinhos Estamos aqui E o Galberto Tá fácil aí né Carlinhos? Tá fácil hein Pedalzinho tranquilo Terra Sarigwama É tranquilo? Agora a volta vai ser mais tranquilo ainda E a subida ô Galberto? Tranquilo Super tranquilo Moleza? Show Pessoal até agora os caras estavam chorando Meu Agora chega aqui em cima Todo mundo dando risada aqui Fala moleza moleza Mas ciclista é assim mesmo Pescador meu Não tem jeito Ô Fanequinho Fiquem sabendo que você se perdeu aí Vai dar? Fala como é que ele se perdeu Com dois pontos mais pra frente Ele tem que voltar pedalando em contravento aí É um pneu pra aprender né Vamos andar em grupo Pessoal é assim ó O cara já rodou 80km Se perdeu mais 4km pra frente Voltou mais 4km Quer dizer O cara já rodou quase 100km aí É isso aí Olha o sorriso no rosto Já tomei o carro de cara e já ta voltando já Fechou É nóis Obrigado Camino Valeu Fabiano Como é que ta aí a vinda aqui para Sarigwama? Tranquilo Estrada boa né Costamento bom Foi legal Bacana andar na estrada Tranquilo né Tranquilo Dá pra fazer aí um pessoalzinho Com um pouco de experiência Um pouco menos de experiência que nós Aí dá pra fazer? Ah dá Dá porque a estrada é bem plana né Bem plana Subida com elevações grandes Dá sim Turminha ta aqui ó Saindo lá do morro do avião Aqui em Araçariguama E agora reto aqui ó Nós vamos sair lá na rodovia dos Romeiros É ali na frente ó Olha a galerinha aqui ó Tem mais a turma aqui atrás ó Olha lá Olha o aviãozão lá Olha o surfaneco aí ó Bora Turminha ta aqui ó Olha os prazeres do pedal ó Você pega uma pista dessa aqui ó Olha uma ruinha de vicinal Olha aqui ó Isso aqui é show de bola turma Vamos sentir um pouquinho aqui o prazer de pedalar Olha aí Vambora Ta aí turminha Estamos descendo lá do morro lá do avião Lá de Araçariguama E agora direto pra lá ó É a Castelo Branco E essa aqui ó É a rodovia dos Romeiros Que nós fizemos há duas semanas atrás Entrando na castelo Sentindo a Araçariguama novamente Vamos fazer o retorno lá naquele viaduto lá que eu mostrei pra vocês E vamos voltar pra casa Valeu Pessoal ta aqui ó Castelinha da Pamonha Aqui na Castelo Branco Ta aí ó Tomar uma água aí E vamos continuar o pedal Ta aqui ó Castelo E o Castelinha aqui ó Castelinha da Pamonha Turminha ta aqui ó Castelo Branco Estão chegando Aqui pra São Paulo Estão tocando o pedal aqui ó Vamos lá Acompanha a gente aí Vambora Turminha ta aqui ó A Vila do Estado Estão aqui ó No Mercadão ó Ta vendo? Olha que coisa linda Olha o Mercadão aí Turminha ta aqui a Vila do Estado Logo acima de nós aí O Furafila Ta aí ó Tamo chegando em casa já hein Beleza galera Turminha ta aqui Chegamos no centro aqui ó Do Rude Ramos A entrada do Rude né Rude Ramos pra cá Vou fechar meu pedal aqui Nós estamos com a galera aqui ó Nós vamos dividir aí O pessoal vai lá pra São Bernardo E nós vamos em direção a Mercedes-Benz Vamos voltar pra Mercedes Falou turma Obrigado aí pra vocês aí Que acompanharam a gente até agora Pra quem não é inscrito lá no canal Se inscreva Clica no sininho Pra receber nossas novas publicações E aí vocês vão ver esses caras bonitos aí ó Fechou Valeu turma Tchau